E aí, esse estudo, então, de maneira conclusiva, mostra que a liderança escolar tem uma associação positiva com a nota, com uma influência de até 12 pontos, mas que tem um potencial bastante subutilizado, dado que nem todos os espaços têm incentivado essa perspectiva da gestão pedagógica, do envolvimento mais amplo, que é aquele círculo que eu mostrei para vocês, com aqueles fatores, de ter clareza de qual é a direção que se quer, os objetivos que se quer alcançar, como que vai desenvolver a equipe, como que está a cultura organizacional, o conteúdo curricular da escola, o envolvimento externo, a gestão de recursos. Então, essas, quando desenvolvidas essas capacidades, essas perspectivas, o potencial de influência é enorme, enorme.